Amigos da Rede Amparo, bem-vindos, hoje segunda-feira estamos começando a nossa segunda semana com as demonstrações então dos exercícios do nosso programa semanal de exercícios para pessoas com partos. Então, recapitulando, nós estamos aqui todos os dias às 16 horas, vocês são bem-vindos aqui na casa, é um vídeo amador, então vocês nos perdoem pelas facas técnicas, mas por causa da pandemia a universidade está fechada, então nós estamos fazendo aqui com o melhor recurso que a gente tem, mas ainda limitado perto do estúdio que a gente tem dentro da universidade. Bom, segunda-feira nós vamos mostrar os exercícios para o tronco, a gente já explicou a lógica que a rigidez muscular, ela afeta principalmente os músculos do tronco das pessoas com partos e como todos os movimentos começam a partir do tronco, na segunda-feira a gente vai começar exatamente tentando recuperar essa mobilidade para preparar o nosso corpo para os exercícios da terça, da quarta, da quinta e finalmente da sexta que são os exercícios para o caminhar, para o andar, certo? Então, recapitulando, segunda-feira o tronco, terça-feira os braços, quarta-feira postura e equilíbrio, quinta-feira para as pernas, para que a gente chegue na sexta-feira com o corpo todo preparado para fazer os exercícios então relacionados ao caminhar, relacionados à marcha, certo? Vou recapitular também com vocês que quem desejar ter todos os exercícios na sua versão em peça, todos os exercícios eles estão descritos, eles têm foto, além da descrição da posição inicial, a gente tem o movimento, a gente tem a foto da posição inicial, a foto do movimento, a gente tem as observações do que você deve sentir, do que você deve prestar atenção, é entrar lá no site da Rede Amparo, se catastrar para pedir para que a gente envia para vocês por pdf, sem nenhum custo, o custo de todas as ações da Rede Amparo são completamente gratuitas, nenhuma tela se envolve nenhum tipo de taxa de atesão, nenhum tipo de custo, certo? Bom, nós temos ainda, para quem vai, como esse programa completo, eles são 50 exercícios, cada exercício tem duas diversas versões, então são 100 exercícios, para visualizar no celular ou no tappet, pode ficar um pouco mais difícil, a gente sugere que vocês imprimam o exercício para que vocês tenham na mão. Bom, mas para quem gosta de ver no celular, a gente fez essa versão curta, nessa versão curta a gente selecionou, aqui estão todas as orientações, e a gente selecionou, então aqui vocês podem ver o exercício, né, então a posição inicial, a foto da posição inicial, o movimento, a foto do movimento, o que você deve sentir, então a gente fez uma versão curta, que tem dois exercícios por semana, então são 10 exercícios, que você vai facilmente poder visualizar pelo celular, tá certo? Então, a mesma coisa, entra lá no site da Rede Amparo e se inscreve para receber, então essa versão curta que é mais fácil para ser visualizada pelo celular, certo? Então, os exercícios de hoje, como eu já falei para vocês, a gente vai trabalhar o tronco, quais são os materiais que nós vamos precisar para isso? Então, a gente já combinou que todos os nossos exercícios, eu estou acatando para que vocês não precisem sair de casa para comprar nenhum material, vocês não precisem gastar dinheiro, a gente sabe que muitas famílias tiveram redução da sua renda devido à pandemia, tiveram redução no número de pessoas que estão trabalhando, então a gente está fazendo o melhor para que vocês não tenham nenhum custo com nenhum material para fazer esses exercícios e que também facilite para que você não adivine, então não tem desculpa, ah, mas eu tenho, eu estou esperando o meu filho comprar isso, aí eu estou esperando entregar isso, ou seja, não tem desculpa, nós estamos trabalhando só com coisas que com certeza você tem em casa, tá certo? E para os exercícios de hoje, nós vamos de novo usar aquelas latinhas que a gente usou na semana passada, então olha, eu tenho aqui a latinha menor, essa aqui é uma lata de tomate e nós vamos colocar essa lata dentro de uma meia, dar uma volta na meia e voltar, certo? Só que nós vamos fazer isso várias vezes, por quê? Eu quero deixar essa lata mais molinha, eu não quero que essa lata machuque, a gente vai colocar essa lata de baixo das costas, então é importante que ela fique acolchoada para que ela não nos machuque, então vamos colocar outra meia, tá? Outra voltinha e puxa aqui novamente e vamos colocar aqui uma terceira meia ainda, mesma coisa, colocamos, viramos e voltamos. Vocês podem fazer isso quantas vezes, com quantas meias for necessárias para que a lata fique, ó, fofinha, tá certo? Para que não nos machuque, tá certo? Nós vamos fazer isso, nós vamos começar o exercício com essa lata aqui, que é uma lata menor, mas eu já deixei preparada aqui aquela outra lata, lembra aquela lata nossa? Que era uma lata de pêssego, essa lata maior? Então você vai fazer também a mesma coisa com essa lata, por quê? Se for mais fácil para você, você pode fazer com uma lata maior, depende do tamanho do seu corpo, depende da posição da sua coluna, pode ser mais confortável a latinha menor ou pode ser mais confortável essa latinha maior, tá certo? Então você vai, a gente vai fazer hoje com essa latinha menor, certo? E se você sentir que não está confortável, você testa com a lata maior. Então é uma questão de ver como você se adapta melhor a latinha menor ou a lata maior, tá certo? Então aqui a latinha, vamos deixar aqui do lado, que ela vai ser para o nosso segundo exercício. E para o nosso primeiro exercício, nós vamos usar a nossa famosa meia, tá certo? Então a nossa meia calça, a nossa meia calça aqui já está com nó, eu não vou, deixa eu ver se eu consigo, nós estamos aqui de tonos de casa, de tudo, então não temos unha para nada, então está mais difícil de fazer qualquer nó. Bom, a nossa meia calça, eu já falei para vocês, quanto mais crossa melhor, tá certo? Porque vai ter mais elasticidade, que nós vamos usar para esse primeiro exercício, muito bem? E um banquinho, tá certo? Para o exercício na versão, digamos, padrão, né? Aquela versão que a gente orienta para que vocês testem no início e a partir dessa versão, se tiver difícil, vai voltar e fazer a versão mais fácil que hoje vai ser teitada ou vai fazer a versão mais difícil que está ali, a gente vai usar a meia. Então a gente sempre começa pela versão do meio, tá certo? Tá difícil, volta atrás e faz a versão mais fácil. Tá muito fácil, vai para frente e faz a versão mais difícil, tá certo? Então esse banquinho nós vamos usar para começar então essa nossa versão, que seria a versão do meio, a versão para que você comece, para então você decidir se você vai para mais fácil ou se você vai para mais difícil, tá bom? Muito bem, então vamos chamar aqui a nossa modelo, a Aline, que vai sentar aqui no banquinho, vai ficar de frente para vocês. Como eu falei para vocês, hoje exercício para nós recuperarmos, para nós trabalharmos a mobilidade do tronco. Sentada aqui no banquinho. O banquinho, vocês estão vendo que para a Aline, lembra que o exercício da cadeira semana passada, nós colocamos um apoio para corrigir a altura do pé. Aqui no banquinho não precisa, a Aline está com os pés bem apoiados no chão, eu não preciso corrigir. Se na sua casa precisar, você vai voltar a colocar um livro aqui de baixo do pé, para que a pessoa, para que você fique com os pés bem apoiados no chão, certo? Não pode ficar só com a pontinha do pé apoiada no chão. Pém sentado, então a coluna não pode. Vira um pouquinho para lá, Aline, para nós mostrarmos. A coluna não pode nem estar assim. Muita gente acha que isso aqui é uma boa postura, que quanto mais esticado você está para trás, melhora a sua postura. Isso não é verdade. A melhor postura é aquela que você casta menos energia, ou seja, a que você está retinho. Essa postura aqui força a coluna para trás e essa aqui força a coluna para frente. Então, nos dois, você está gastando mais energia. Essa aqui para esticar para trás e essa aqui para não cair para frente. Então, outros músculos das suas costas estão segurando para você não cair para frente. Então, essa postura aqui, que é a postura mais econômica, por quê? Porque é como se você estivesse montando um castelinho. Sabe aquelas pecinhas de criança, aquelas barrinhas que a gente ia montando o castelinho? Você tem que ir equilibrando um em cima do outro para ele parar. É a mesma coisa. A gente tem que ir equilibrando cada pedacinho da coluna, cada vértebra, uma em cima da outra, para que a gente possa se manter equilibrado sem gastar energia. Então, isso é errado, estica ali, essa coluna esticada e isso é errado, tá certo? Que é essa coluna que você tem que estar o tempo inteiro se segurando, porque parece que você está relaxado, mas na verdade você tem que se segurar o tempo todo, porque senão você cai para frente ou cai para trás. Então, você vai ficar equilibrado. Vamos lá? Voltamos. Então, postura retinha, equilibrado. Braços aqui do lado do corpo, tá certo? Joelhos encostados, isso. Então, vamos começar. A Aline vai levantar. Então, você vai levantar o braço até aqui. Quando chegar aqui, você vai virar a palma, a talão para cima. Virou a palma, a talão para cima, você vai levar o braço até encostar na orelha. Vamos tentar encostar na orelha. Isso, estica, 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 estica até encostar na orelha. E quando chegou aqui, você vai respirar duas vezes bem fundo. Vamos lá? Respira ali. Puxe pelo nariz e solte pelo boca. O braço esticado. E... Muito bom. Tiva carzinho. Voltou. Virou. E desceu. Muito bem. Mesma coisa do outro lado. Vai. Eu não... Nós só vamos controlar a respiração quando chegar lá em cima. Braço aqui. Virou. Subiu, ó. Até o braço encostar aqui na orelha. Cresce, 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 cresce aí, Lini. Chegou na posição, vai respirar três vezes bem fundo. Vamos lá, Lini. Puxou e... Um... Dois. Três. Mesma coisa. Voltou. Girou o braço. E voltou. Por que que isso é importante? Pra que não corra risco de machucar o ombro. Tá certo? Então, por isso que a gente vai até aqui com a palma da mão virada pra baixo. Só que a gente vira a palma da mão pra cima. Pra não correr o risco de machucar o ombro. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com os dois braços. Vamos lá, Lini. Subiu devagar. Metade. Virou. E subiu. Encostando aqui as tuas, ó. Nós vamos tentar encostar as tuas palmas da mão. Isso. Tá sentindo esticar tudo aqui, Lini? Ótimo. Então, aqui vai respirar três vezes. Puxou pelo nariz. E soltou pela boca. Puxou pelo nariz. Soltou pela boca. Puxou pelo nariz. E soltou pela boca. E... Voltou. Girou. E... Desceu. Muito bem. Primeira parte do exercício. Já trabalhamos todos. Já esticamos toda a lateral aqui do tronco. Agora, nós vamos alongar a lateral aqui do tronco. Então, nós vamos. Prestem atenção. Vamos começar a direita. A Lini abre a perna direita aqui. Apoiada no chão, ó. Nós vamos tentar fazer um ângulo aqui, ó. De 90 graus. Tá certo? Não precisa forçar tanto. Menos que 90 graus. Um pé olhando pra frente. Outro pé olhando pro lado. Mas o corpo vai continuar olhando pra frente. Se forçar demais, ajeita aqui um pouquinho a perna. Isso. Pra que o tronco continue olhando pra frente. O tronco não pode virar. Você vai olhar pra frente. E a perna vai abrir. Aqui a Lini, ela conseguiu abrir mais ou menos 60 graus sem virar o corpo. Então, você vai abrir até quando você conseguir sem virar o corpo junto. Muito bem. Então, agora a Lini vai. Novamente. O braço contrário. Abriu a perna direita. Quem vai subir é o braço esquerdo. Subiu até metade. Virou. Subiu. Até aqui a gente já fez. Agora, você vai apoiar o cotovelo aqui nessa perna, Lini. E vai, ó. Inclinar o tronco. Vai esticar toda essa parte aqui do tronco. E vai respirar três vezes. Um. Dois. E três. Vai voltar, Lini. Mesma coisa. Praço pra cima. Virou. E voltou. E fechou a perna. Muito bem. Agora, o mesmo exercício pro outro lado. Agora, vai abrir a perna esquerda. Ó. Abrir a perna esquerda. Sem virar o corpo. Não precisa forçar muito, senão o corpo gira também. Você vai abrir até quando o seu corpo continuar olhando para frente. E agora, abriu a perna esquerda. Quem vai trabalhar é o braço direito. É o braço contrário. Vamos lá? Subiu, Lini. Virou o braço pra cima. Esticou. Crudou lá na orelha. Até que já fizemos. Cotovelo aqui nesse joelho. E vamos esticar. Olha. Vai esticar toda essa parte do tronco. Respirando três vezes, Aline. Vocês observam? Todas as costelas aqui estão abertas. Então, também é importante. É um exercício respiratório. Que vai ajudar o tórax a ficar mais... E isso virou a ficar mais móvel pro ar entrar. Vai facilitar a entrada do ar. Então, principalmente nas pessoas de partos, que eu já expliquei pra vocês. Que por quê? A rigidez muscular forma como se fosse um colete, como se fosse uma armadura. Fazendo com que menos ar entre, porque o pulmão fica apertado dentro dessa rigidez muscular. Esses exercícios são muito importantes pra recuperar a rigidez. Pra combater a rigidez muscular e melhorar a mobilidade. Mais um ponto importante. Algumas pessoas, na face mais alcançada da doença de Parkinson, eles podem ter uma alteração da postura. Não só pra frente, como eles também podem começar a ficar caídos pra um lado. Então, eles estão ficando torto pra um lado. Esse exercício é muito importante pra prevenir isso também. Pra prevenir que as pessoas comecem a ficar tortas. A ter um desvio de postura pra um dos lados. Tá certo? Então, muito importante esse exercício. Ah, tem que esse exercício tem mais duas partes. Esse exercício é um exercício longo, porque ele mexe com todos os movimentos do tronco. Então, mesma coisa ali. Primeira coisa, vai abrir a perna direita. A mesma coisa. Vai abrir enquanto não precisar movimentar o tronco. Então, o limite é abra a perna enquanto você conseguir manter o tronco reto. Tá certo? Muito bem. Você vai abrir essa perna, então o movimento vai ser no lado contrário. Esse lado aqui ali, você vai virar. Isso. E esse aqui, você vai subir aqui o braço. E vai virar o braço neste sentido. Isso. Então, olha, o braço de trás pode até isso, ó. Segurar aqui no banquinho pra ajudar a puxar mais. Certo? Então, ó. Como se fosse alcançar lá na frente, aí. Deu? Agora respire três vezes. Um. Dois. Três. Voltou devagar. Volta o braço pra baixo. Você viu que nesse exercício o braço só vai até aqui. Ele não sobe, ele só vai até o meio. Voltou a perna, Lini. A outra perna. Perna abriu pra esquerda. O movimento vai ser para a direita. Vamos lá, Lini. Esse braço pra trás. E esse aqui levantou. E virou, torceu o tronco, torceu. Quando torceu tudo, respirando três vezes. Um. Dois. E três. Voltou, Lini. Volte. Volta o braço. E o último, a perna. Muito bem. Então, olha. Já esticamos. Já abrimos pro lado. Já torcemos. Agora só falta ir pra frente. Só falta alongar toda essa parte posterior aqui das costas. Então, vamos lá, Lini. Abre agora as tuas pernas. Isso. E agora você vai. Levantou. A mão na porta. Do jeito que a gente tava fazendo. Levantou até a metade. Virou. Subiu. E agora você vai lá pra frente. Estica, 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 Lini. Isso. Olha, vocês estão percebendo que a Lini tá indo esticada. Vamos voltar, Lini. Entorca, um curvo tronco. Isto é enrolar. Nós não estamos enrolando. Nós estamos, ó, esticadinhos. Indo pra frente. Não precise ir muito. Vai até o seu limite. Aqui é o seu limite. Respire três vezes. Um. Dois. Três. E... Voltou. Voltou pros lados. E desceu. Você faz com só aquela linha aqui, ó. A palma da mão tava aqui. Voltou sem virar. Virou. E desceu. Ok? Vamos fazer mais uma vez esse de lado, além de que as pessoas que têm a posição das costas. Pernas abertas, braço pro lado, sobe com a palma da mão pra baixo, virou, subiu, e agora lá na frente. Ó. As costas tão retas, ó. Isso. Muito bom. Respire. Um. Dois. E três. Voltou. Palma da mão pra cima. Virou. E desceu. Bom. Com as costas retas, dessa forma, eu não consigo ir nada. Por quê? Porque tá muito encurtado aqui a parte de dentro da minha perna. Não me deixa aí pra frente. As minhas costas tão muito encurtadas. Então, é muito difícil pra mim fazer dessa forma. Tá certo? Então, nós vamos fazer do jeito mais simples, que seria, pôr o cotovelo aqui embaixo, o outro cotovelo aqui embaixo, e isso, e solte a cabeça. Certo? E solte o máximo que você conseguir. Então, essa forma aqui, com os cotovelos apoiados, e a cabeça solta, é pra quem tem muita dificuldade, tem muito encurtado aqui nessa parte de trás das costas, e ainda não consegue fazer o exercício daquela outra forma. Muito bem. Voltou ali. Voltamos pra frente. Agora, nós vamos passar rapidamente esse exercício pra aquelas pessoas que acharam fácil. Ah, esse exercício é fácil. Eu tenho uma boa mobilidade de tronco, eu consigo fazer tudo sem dificuldade. Então, como nós vamos fazer? Vamos pegar essa meia aqui, e vamos repetir. Fecha as pernas ali. Vamos amarrar essa meia aqui no joelho. Pra agora, a hora que você for fazer força, você vai ter que esticar essa meia. Então, esse exercício vai começar também a trabalhar aqui o seu quadril. Tá certo? Então, vamos rapidamente, além de mostrar o primeiro. O primeiro. Subiu, virou, crudou na orelha, respirou um, respirou dois, respirou três. Voltou, virou pra baixo, desceu. Outro lado. subiu, virou, crudou na orelha, respirou. Um, dois, três, voltou, virou, terceiro. Os dois juntos, subiu, virou, crudou na orelha, junta aqui as mãos, respira. Um, dois, três. Muito bem. Virou, desceu. Agora, vai abrir a perna direita, isso. E o exercício vai ser do lado esquerdo. Então, subiu o braço, virou, grudou na orelha, cotovelo no joelho e estica. Respire três vezes. Um, dois, três. Voltou o tronco, o braço, virou, desceu, fechou. muito bem. O outro agora, abriu o braço, subiu, virou, crudou na orelha e cotovelo, esticou. Respire três vezes. Um, dois, três. Voltou, virou, voltou, virou, desceu. Torcendo, trocou a perna, abre, força para abrir ali. Isto. Ótimo, tronco lá na frente, é só a perna que vai. Braço, abriu esta perna, vai para o lado contrário. Segura o banquinho aqui atrás, aqui subiu o braço só na metade e rodando, como se fosse alcançar a parede lá do outro lado. Isto, respire. Um, dois, três. Perfeito. Voltou, a última perna, a última coisa, fechou a perna. Esse lado, abriu, o lado que vai virar é o outro. Segura aqui o banquinho, braço aqui em cima, girou, gira tudo o que der, respire. Um, dois, três. Voltou, girou, fechou a perna. Agora o último, esticou a perna, abriu as pernas, as duas pernas, subiu os dois braços, virou, juntou as mãos lá em cima e desceu o tronco reto, esticando, crescendo, até onde der, não vai além do que der. Estica bem, um, respire, dois, e o último, três. Muito bem. Voltou? E esse foi o primeiro exercício, certo? Pode descansar a perna ali. Bom, esse primeiro exercício aqui, vocês viram, ele tem vários componentes, porque ele vai mexer com toda a mobilidade do tronco, e aqui nós não vamos colocar o exercício para a cabeça, a gente não vai dividir a tensão. Por quê? Porque a sua tensão tem que estar no seu tronco, na sua postura, para que você não faça o movimento torto, para que você não force a coluna. Então, toda a sua concentração, toda a sua tensão, vai estar em controlar a posição do seu tronco, em controlar a sua postura durante o exercício. Esse é um exercício para ser feito lentamente, com atenção, respirando a cada pausa, tá certo? E tentando focar, para que você consiga a máxima elasticidade possível, em todas as amplitudes, em todos os movimentos. Ok? Bom, para uma pessoa mais idosa, ou que tem o Parkinson há mais tempo, e o tronco já está muito enigecido, pode ser muito difícil, a pessoa não consegue nem encostar o braço na orelha. O braço vai até aqui, mas se isso aqui já está tão encurtado, que eu não tenho mobilidade mais para fazer isso. E está aí, numa tentativa de fazer o exercício, começa a roubar. Então, começa a forçar a coluna para trás, começa a entortar a coluna. Então, para essas pessoas, a gente vai estar a versão mais simples, que são os mesmos movimentos, só que tentado. Por quê? Porque está aí o próprio apoio do colchão, o próprio apoio do tapete, ajuda essa pessoa a não roubar o exercício, a não entortar a coluna, a não se machucar durante o exercício. Então, para as pessoas que têm já uma rigidez importante, que já têm mais dificuldade para fazer esses exercícios sentados, nós vamos voltar para o colchonete e fazer deitado. Então, eu vou tirar aqui a meia, deixa eu tirar essas coisas aqui. Muito bem. Então, deitado, essa posição está ok? Está dando problema com o corpo todo? Não dá para ver o pé, não tem problema? Não. Então, nós vamos, agora, a Lene vai puxar uma perna, a outra, e vai tentar abrir o máximo possível. Encosta um pé no outro, a Lene, e vai abrir o quanto der. não precisa abrir muito, abra no seu máximo, está certo? A pessoa que vai ajudar, ela vai ficar aqui na cabeça, está, isso ali, está, está, está se ajeitando, porque a própria calça, então, a gente falou isso no primeiro dia, é importante, a gente espera que ninguém, que a gente pijama, né? Então, acordou, vai se trocar, mas também, como nós estamos em casa, a gente está preferindo roupas mais confortáveis. Então, se você, por um acaso, tiver com uma calça jeans, ou tiver com, mesmo uma calça social, que tenha pouca elasticidade, então, daí você precisa de uma roupa mais flexível, para fazer o exercício. Se você já está com uma roupa de algodão, com uma roupa mais solta, com uma roupa que tem mais flexibilidade, você não precisa nem se trocar, você pode fazer o exercício com a roupa que você está. Esses exercícios não exigem nada, que uma roupa confortável não permita, certo? Bom, então, aqui há as pernas esticadas, a pessoa que vai ajudar, vai ficar posicionada de joelhos, aqui, atrás da cabeça, da pessoa com patos, tá certo? Então, agora, vamos, pôr os braços aqui esticadinhos, do lado do corpo, o mesmo movimento que você fez lá, você vai levantar o braço até aqui, com a mão virada para o nariz, e isso, isso faz subir, 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 e vai tentar encostar o traço aqui, na orelha e no colchão, tá certo? como que eu vou ajudar? A Aline vai vir até aqui, por exemplo, então, ela consegue vir sozinha até aqui, e tá aqui para baixo, eu vou ajudá-la a esticar este braço. esticou tudo o que deu? Então, agora, você vai respirar três vezes, Aline, respira, dois, três, e agora, Aline vai voltar, muito bem, agora, o outro braço, Aline, mesma coisa, a palma da mão virada para dentro, subiu, Aline vai vir até aqui, lembre-se que ela tem encurtamento, por isso que a gente está fazendo esse exercício deitar, então, eu vou agora, olha, suavemente, tentar ajudá-la a vir até aqui, vocês estão vendo? Que eu estou fazendo uma pressão suave, eu não estou apertando e forçando o máximo que der, eu estou ajudando ela, chegar no máximo que ela conseguir, e eu sempre pergunto para ela, está doendo? Pode ir mais um pouquinho? Para quê? Para que a gente chegue no máximo que ela consegue, sem machucar nada, sem forçar demais, chegou aqui no limite, a Aline vai respirar, três vezes, Aline, um, dois, três, muito bom, vai voltar, e agora, o mesmo movimento com os dois braços juntos, palma está bom, uma olhando para a outra, e subiu, vai tentar encostar os braços no colchão e na orelha, juntando as duas mãos aqui em cima, então, junte primeiro as mãos, e está aí, eu aqui vou fazer o quê? com as minhas duas mãos, vou tentar fazer um apoio lento e suave aqui no cotovelo, vendo se está para tecer mais um pouquinho, vocês estão vendo, olha, que eu estou usando aqui três dedos, eu não estou colocando o peso do meu corpo, nem forçando demais, certo? Foi o máximo, respire três vezes, Aline, um, dois, três, muito bom, e voltou, agora, falta o de inclinar, que a gente fez lá sentado, então, o de inclinar, como nós vamos fazer? Primeiro o braço direito, Aline, palma da mão para dentro, subiu o braço, chegou aqui em cima, e agora, com o braço esquerdo, aqui com o braço do outro lado, tente alcançar o joelho lá embaixo, vai indo, isto, muito bem, chegou no máximo, e respire três vezes, um, dois, três, volte lentamente, e voltou por último braço, mesma coisa, agora, para o outro lado, subiu aqui o braço, subiu, crudou na orelha, chegou o máximo que deu, e agora, vai lá, vamos tentar alcançar lá, o joelho, e, isso, e respirou, um, dois, três, e voltou, e voltou, muito bem, tá certo? Agora, falta o de torcer, tá certo? Lembra que a gente tinha o de torcer, vamos manter as suas pernas abertas, subiu os dois braços de novo ali, palma da mão, uma olhando para a outra, vamos parar aqui, agora, junte aqui as suas mãos, e agora, vamos tentar virar as suas mãos para lá, chegou no máximo, respire, um, dois, três, voltou, voltou para baixo, descansou, subiu, uma palma da mão de frente para a outra, vamos, virou, e, respire, e, e, três, e, e, voltou, e, voltou, e agora, para finalizar, essa sequência, você vai tentar, fechar as pernas ali, e, isso, e agora, eu vou mudar de lugar, vou passar para os pés, para tentar ajudar a fazer o mesmo movimento que a gente já tinha feito na semana passada, tira aqui os braços e sopa, suba ali de novo, uma palma da mão aqui, palma da mão virada, subiu lá em cima, cresce, 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 cresce lá em cima, e eu vou ajudar a alongar aqui essa parte posterior, lembre-se que esse exercício é exatamente para as pessoas que têm mais dificuldade e menos nobilidade, então, por isso que aqui, o que está mexendo não são as costas, a gente está mexendo as pernas, diferente da versão sentada, que o que vem é as costas, tá certo? exatamente para a gente proteger as costas e não ter perigo de machucar ninguém. Muito bem, voltou, Aline? Agora, rapidamente, eu vou mostrar como que aqui o cuidador, o familiar, vai poder se exercitar junto com esse exercício. Então, vamos passar rapidamente, Aline? Pernas abertas, primeiro subir um braço, e vai levar o braço aqui, vocês estão vendo? Aline está com o braço direito, eu vou ajudar, olha, com o meu braço, esquerdo, então, eu já estou fazendo também o quê? Uma torção com o meu tronco, certo? Voltou Aline, o outro braço, o outro braço, agora Aline está com o braço esquerdo, então, eu vou vir com o meu braço direito para ajudá-la, então, olha, eu fiz uma torção do meu tronco do lado contrário, então, eu também estou exercitando o meu tronco. Voltou Aline, agora os dois braços, Aline. Aline vem com os dois braços dela, e eu alongo o meu tronco para frente, enquanto eu ajudo Aline, eu estou aqui, alongando o meu tronco, vocês viram que eu não estou colocando peso na Aline, eu estou alongando o meu tronco, e ajudando os braços dela a virem mais para cima. Voltou Aline, agora, inclinando, subiu, você vai lá embaixo, olha, eu vou novamente ajudar aqui, eu vou ajudar Aline a levar o tronco mais para lá, torcendo o meu próprio tronco, então, eu estou ajudando para o lado direito, usando o meu braço esquerdo. Voltou Aline, trocou, mesma coisa, a Aline vai alcançar o joelho, e eu vou aqui, ajudar Aline, com este, apoiando a minha mão aqui, nessa parte das costas, para ela proteger mais, com o meu braço contrário, meu braço direito, do lado esquerdo do corpo dela. Então, olha a minha coluna, eu estou fazendo uma torção na minha coluna, olha o meu cotovelo, está aqui apoiado no meu joelho, para eu também não me machucar, eu viro para cá, eu apoio nesse joelho, eu viro para cá, eu apoio nesse joelho. Voltou Aline, os dois pines, os dois braços para cima, juntou aqui as suas mãos, e vamos virar para lá. Mesma coisa, a Aline está virando para cá, o que eu vou fazer? Minha mão esquerda, no ombro direito, está Aline, meu cotovelo está apoiado, eu ajudo ela a, rodar um pouquinho mais, eu estou tracionando a Aline. Voltou Aline, volta para baixo, sobe novamente, virou para lá, e eu de novo, apoio meu cotovelo aqui, e ajudo levantando, ajudo a torcer, o tronco está Aline, minha mão direita, do ombro esquerdo está Aline. Voltou? Pode voltar. E aqui, novamente, fecha a perna, aqui Aline, dois braços lá para cima, encostou as mãos lá para cima, e aqui, eu vou empurrar o braço está Aline, e vou também me alongar, eu estou indo lá para frente, estou empurrando a Aline, e estou alongando as minhas próprias costas. Vou chegar um pouquinho mais perto, para o pé da Aline, não bater o meu rosto, então eu vou alongar, a minha lombar, enquanto eu estou alongando, a lombar está Aline. Muito bem. agora vamos para o segundo exercício, o segundo exercício, o básico, aquele exercício que a gente, para você começar, e ver, se tiver difícil, vai para trás, se tiver fácil, vai para frente. Então, vamos lá, minha latinha, a colchoada, Aline vai levantar o cumbum, e nós vamos colocar a latinha, bem aqui, nesse osso, que a gente chama saco, bem aqui, tem que colocar, de uma forma, tem que achar uma posição, que não doa, então, cada um vai ajeitar, para que seja confortável, não pode machucar as costas, está certo? e ela vai ficar, ó, nesta posição, porque a gente vai rolar ela, nesse sentido, não pode ficar assim, ela tem que ficar, ó, alinhada com o corpo, então, subiu, isso, eu vou deixar a Aline mesmo, ajeitar a melhor posição, para a latinha, porque eu, daqui, não tenho como ver, então, deixa a Aline ajeitar, e agora, o que nós vamos fazer? Aline, subiu o braço, abriu, deixa os braços apertos, e agora, você vai, remolar na latinha, Aline, movimentando, roda a latinha, para um lado, e para o outro, vamos lá, isso, isso, gira a latinha, isso, gira a latinha, isso, gira a latinha, gira a latinha, está muito fácil? agora, vamos girar a latinha, vamos rolar a latinha, ali, isso, e rola a latinha, isso, e rola a latinha, e rola a latinha, eu espero um pouquinho, que eu vou pedir auxílio técnico, aqui, está, para, mostrar, mostrar, aqui de cima, vamos tentar, aqui, uma arte, gente, só, para que vocês, vejam o movimento, correto, está certo? Então, tenha um pouquinho, de paciência, para que a gente, consiga mostrar, o exercício, correto, está certo? Então, olha, o primeiro movimento, primeiro movimento, só girando, em cima da latinha, só gira, para cá, e para cá, para cá, e para cá, esse é o primeiro movimento, agora o segundo ali, rola a latinha, isso, rola a latinha, isso, rola a latinha para o lado, rola a latinha para o outro lado, rola a latinha para o lado, rola a latinha para o outro lado, então, vocês viram, volta para o primeiro ali, O primeiro é de torção, torceu, 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 torceu. O segundo, ele inclina, inclinou para lá, inclinou para cá, rebolou para um lado, rebolou para o outro, rebolou para um lado, rebolou para o outro. Não tinha, na minha época de escola, quando passava uma pessoa que tinha um gingado, que tinha um rebolado, eles falavam que era um gingado lá com a penha, porque ia para um lado e ia para o outro. Então, aqui é mais ou menos, é o rebolado lá com a penha. Vamos lá, para quem não sabe, aqui em São Paulo, lá com a penha, são dois bairros muito distantes, então, por isso que é de lá com a penha. Para cá, para cá, para cá, para cá, centrando, centrando, suavemente, rolando a latinha, rola e rola, rola e rola, certo? Então, última vez, só gira a linha, girou a latinha, girou a latinha, girou em cima da latinha, girou em cima da latinha. Segundo movimento, rola a latinha, rola a latinha para um lado, rola a latinha para o outro, rola a latinha para um lado, rola a latinha para o outro. Muito bem. Obrigada, Camila. Bom, esse exercício aqui... Espera eu voltar. E aqui... Esta aqui é mais complexa. Pronto? Esse exercício aqui, ele vai ajudar muito quem tem dificuldade para se virar na cama, para se movimentar na cama, para se ajeitar na cama, porque ele perca bem essa mobilidade aqui. Então, por exemplo, você teitou na cama e agora você vai um pouquinho mais para cima na cama. Então, arrasta um pouquinho para cima o seu corpo ali, olha. Você vai usar essa mobilidade. Ou você teitou em cima do lençol, você teitou em cima do copertor. Você vai precisar levantar, girar essa parte para desengolar o copertor, tá certo? Ou está lá e o seu marido ou a sua mulher fala que você está apertando ele, para você ir mais para lá na cama. Vai mais para lá na cama, Nini. Isso, vai... Isso. Então, são exercícios muito importantes para recuperar essa mobilidade, para facilitar a sua movimentação na cama, tá certo? Bom, se é uma pessoa que já tem mais rigidez, como que nós vamos ajudar? Novamente, a gente vai facilitar que essa pessoa levante, você vai ajudar ela a levantar o quadril. Então, você vai puxar por aqui para que ela consiga levantar o quadril. Pede para que ela mesma ajeite e veja onde a latinha está confortável, onde a latinha não está machucando, tá certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou me encaixar aqui do lado, tá certo? Eu aqui, ó. As pernas que estão aqui no meio das minhas pernas, para que eu possa chegar mais próxima. Põe mão aqui só para eles verem. Vou segurar aqui o quadril dela. E o que eu vou fazer? Eu vou ajudar ela a fazer esse movimento. Então, vamos lá, ó. Para cá, Lili. E eu ajunto empurrando. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Então, para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. Vocês estão vendo que eu estou usando o meu corpo inteiro para ajudar? Eu também estou fazendo movimento. Eu estou indo para cá, eu estou indo para cá. Eu estou indo para cá, eu estou indo para cá. Senão, eu não tenho força. Então, eu preciso, ó. Estar com o meu corpo todo empolado aqui na pessoa. Para que eu ajude a pessoa a fazer esse movimento. Tá certo? O movimento de virar é mais fácil, ó. Virou para cá. Isso. Gira para cá. Gira a latinha para cá. Girou a latinha para cá. Gira a latinha para cá. Gira a latinha para lá. Eu só ajudo aqui com o joelho. Agora, o de rolar a latinha é mais difícil. Então, eu vou grudar todo o meu corpo aqui. Vou segurar aqui na bacia da pessoa. E vou para cá e para cá. Para cá e para cá. Muito bem. Vamos tirar a latinha. Última dica importante. Novamente, nesse exercício aqui, não vamos colocar uma outra tarefa. Por quê? Porque a pessoa tem que estar concentrada no movimento para não forçar a coluna. Para não fazer nenhum movimento errado e não se machucar. Então, é muito importante que toda a atenção da pessoa esteja aqui nos movimentos da coluna para que a pessoa não se machuque. Nesse exercício aqui, a cada movimento, a pessoa vai tentar ajustar a sua respiração. Depende da velocidade que a pessoa faz. Mas, se a pessoa tem mais facilidade, ela pode ir inspirando e voltar expirando. Não faz muita diferença. Tá certo? Agora, quando a pessoa é muito lenta, aí talvez ela tenha que fazer mais de uma respiração por movimento. Então, por isso que eu não coloquei a respiração aqui. Porque vai depender da velocidade que a pessoa consegue fazer esse deslocamento. Tá certo? A Aline fez uma velocidade que estaria para combinar com a respiração. Uma pessoa mais rígida, talvez não tenha para combinar com a respiração. Porque o movimento é muito pequeno ou o movimento é muito lento. Tá certo? Então, nesses exercícios, o principal é prestar atenção para conseguir a maior mobilidade com segurança. Sem se machucar. Sem forçar a coluna. Sem fazer nenhum movimento errado na coluna. Muito bem. Acrateço a atenção de todos. Tem duas perguntas. Por favor. Ou umas pode fazer na cama. Então, é uma boa pergunta. Eu já falei isso na nossa primeira live na segunda-feira passada. Só se o colchão for bem duro. Como esse aqui. Esse aqui é um colchão duro. Você viu que mesmo a lata, ela não afunda no colchão. A lata consegue rolar sem afundar no colchão, né? Então, se for um colchão duro assim, pode ser. Pode ser um colchão de ar. Quem tem colchão de ar, se você encher bem e colocar no chão também funciona. Ou um tapete ou um acolchoado em cima do tapete. Um copertor tocado no tapete também funciona. E eu fiquei de mostrar isso. Vou mostrar para vocês. Que eu fiquei de mostrar na semana passada. Deixa eu pegar aqui. Pode levantar. Legal. Vamos dispensar aqui nossa modelo. Só para ensinar para vocês. Quem tem dificuldade para teitar no chão, o que vai fazer? Vai deixar uma cadeira aqui do lado. E vai fazer o quê? Segurou na cadeira. Ajoelhou. Ajoelhou. Sentou. E tentou. Para levantar. Sentou primeiro. Está certo? Vai. Vira aqui para a pontinha. Vai. Ajoelhar. Segurou na cadeira. Uma perna. Outra perna. E levantou. Está certo? Usando uma cadeira para ajudar a ir para o chão. Cadeira. Ajoelha. Ajoelha. Sentou. Deitou. Sentou. Ajoelhou. Segurou a cadeira. Uma perna. Uma perna. Outra perna. E levantou. Levantou. Está certo? Está certo? Então, essa é a dica para afeitar e levantar para o chão. Se o colchão da cama for muito mole e você tiver que fazer o exercício no chão. A outra pergunta é a ver com a doença. Eu acho que é melhor você mandar direto para a resposta da outra pessoa. Então, a outra pergunta é mais específica. Eu vou responder especificamente para quem pergunta. Então, muito obrigada a todos. Espero que tenham entendido. Espero que testem. A gente já explicou que só assistir não adianta nada. É que nem comprar o remédio e não tomar. Está certo? Então, só assistir o exercício e falar, nossa, olha, isso ia ser bom para mim. E não fazer, não vai adiantar nada. Só vai ter resultado se vocês se dispuserem a tentar. Então, tentem. Qual é a proposta nossa? Nós temos dois exercícios da segunda passada. A gente espera que você já tenha testado. Agora, você vai fazer aqueles dois da semana passada, mais os dois dessa semana. Então, a gente já tem quatro exercícios para segunda-feira. Amanhã, a gente já tem os dois exercícios da terça passada e vamos estar mais dois. Então, a gente vai ter, a gente, semana passada, nós tínhamos dois exercícios por semana. E ao final dessa semana, nós teremos quatro exercícios por semana. E assim, a gente vai aumentando progressivamente. Ninguém tem desculpa para não experimentar pelo menos. Está certo? Nós estamos aqui exatamente para incentivar, para apoiar, para fazer com que você acredite que você é capaz e que você merece cuidar de si mesmo. Você merece ter uma vida com mais qualidade, ter uma vida com mais mobilidade. Você merece esse investimento. Você merece esse tempo. Está certo? E é isso que nós estamos aqui. A gente acredita nisso. E por isso que nós estamos aqui te apoiando a conseguir implementar essa mudança de hábito na sua rotina. Então, muito obrigada. Até amanhã, às 16 horas. Exercício para os braços. Exercício para os braços. Exercício para os braços. Exercício para os braços.